Ah, mas o inglês é muito fácil. Ah, então você acha mesmo o inglês fácil, é? Claro, é só uma questão de dizer tudo mais pequenininho. Olha, olha, espere, de onde você tirou que o inglês consiste em dizer as coisas bem pequenininhas? É sim, olha, por exemplo, pra chamar o menino, ao invés de ele dizer em garotinho, eles dizem boy. É que menino em inglês se diz boy. Claro, e menina em inglês se diz boy, ah. Não, 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 Pops, olha, menina em inglês se diz girl. Bom, agora o melhor é passarmos as cores. Como se diz em inglês amarelo? Amarelo. Não, 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 Diniz, amarelo em inglês se diz yellow. Vamos ver, Pops, negro. Black. Cinza. Meio black. Chaves, azul. Blue. Azul escuro. Blue merinho. Blue merinho. Azul escuro.